Uhuuu! Quer ouvir uma história sobre humildade? Então, escuta essa. Há muito tempo, num reino muito distante, havia um rei. E esse rei estava tremendo de medo. Como? Como é, general? Isso mesmo, majestade. O povo cercou o castelo e ameaça invadi-lo. A qualquer momento. O quê? E o que eu devo fazer então, general? Obrigado por perguntar, majestade. Se me permite um conselho? Vai, fala. Desembucha. Permissão concedida. Pois bem. Eu iria até lá fora e faria um discurso qualquer só para acalmar o povo. Eu ir lá fora fazer um discurso para o povo. Está notada a sugestão. Eu vou pensar no assunto, tá? Obrigado, majestade. Enquanto isso, vou reforçar a segurança do castelo. Meu Deus! Vem, mãe, mãe! Vem, mãe, mãe! Sai, mãe. Vi... Foi... 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 Mas... Mas o que é isso? O que será que esse povo quer? Eu não entendo... Por que tanta revolta? Ei! Sai! Cadê o pelo passado? A senhora não pode estar aqui! Eu sou prioridade! Eu posso sim! Passe daí! Sai! Sai! É o rei! Senhor! Senhor! O povo tem fome! O povo tem fome! Ora, ora, ora! Quem é você? Eu sou uma simples sudita do reino! Tô vendo aí! E como entrou aqui? Ah, foi pelo portão! O portão? O portão? É! Então o que é isso aqui? O povo já invadiu o palácio? É! Ainda não! Mas o povo está muito bravo com o senhor! Tá bravo! O povo tá bravo! Eu não consigo entender o motivo disso! Pois eu já lhe disse! O povo tem fome! E além disso, a pobreza parece aumentar cada dia mais aqui no reino! É culpa minha! É culpa minha! Não é culpa minha! É culpa da crise! É a crise! É a crise! Além do mais, não existe dinheiro sobrando no reino, viu? Ah, não? Pois não é o que parece! É... É... Como não? Hã? Como não? Seja muito sincero, majestade! O que o povo vê quando olha pro senhor? Ora, ora! Ora, ora! O meu povo, quando me vê, vê um grande líder! Um rei poderoso, forte, valente e brilhante! Hum... Não sei não! E como não sabe não? Como assim? Ora! Pois o povo vê um rei arrogante e snob! Ai ai! Ai ai ai! Isso é injusto! Injusto? É! Pois enquanto o povo passa fome, o senhor fica aqui com banquete! Comendo do bom e do melhor! Isso está certo! É... Bem... É que... Pois enquanto o povo passa frio, o senhor fica aquecidinho aqui dentro do castelo! Isso está certo! É... É verdade! Mas acontece que... Pois enquanto o povo se veste com farrapos, o senhor se veste com tecidos suntuosos e joias luxuosas! Hum... Isso está certo! Ora! Eu acho que... Eu acho... Que talvez... A senhora tenha... Tenha razão! Eu me tornei... Um rei... Arrogante... Esnob... Mas não! Muito obrigado, senhora! Por me fazer ver a verdade e... Senhora? Senhora! Ora! Não importa! Não importa! Não importa! O que importa... É que de agora em diante... Eu serei um rei... Humilde! Eu serei... O mais humilde dos reis! Majestade! O povo decidiu ir embora! Quem é você? Onde está o rei? Como assim, General? Eu sou o rei, não é? Hum! Vestido dessa maneira? Sim! É que... Agora eu sou... Um rei... Humilde! Um rei... Humilde! Isso não existe! Como não? Pra fora daqui! Imediatamente! Pra fora! Pra fora! Pra fora! Pra fora! Pra fora! Sou eu! Gente! O rei foi expulso do castelo! Sim! O mal-entendido foi desfeito! Mas só um mês depois... Ai, ai, ai! O rei teve que viver... No meio do polo! Mas... Ele gostou, sabia? Assim, aprendeu como realmente viviam os seus súditos! É verdade! Um pouquinho de humildade... Nunca faz mal a ninguém! Ai, ai!